Olá pessoal, essa é a oitava semana de Arte da Ezeba. Estamos aqui com uma participação muito especial. Luiz Salgado, é uma alegria imensa receber você e sua banda no nosso evento. Para mim é uma alegria redobrada poder estar aqui através do convite de vocês, me encontrando depois de tanto tempo com meus irmãos de música, de vida. Eu vou aproveitar, já ia apresentar meus companheiros, ali no Contrabaixo, que está comigo há mais de duas décadas, me aguenta há quase 30 anos já, menos um pouquinho, 23 anos comigo junto. Xande Tanuz, meu querido mano, meu mano amigo. Na bateria, ele, que além de ser meu parceiro musical, é meu filho amado, que sempre me emociona, que está comigo nessa função. Toninho Batera. Ali na percussão e também na bateria, meu irmãozinho, ele, o professor, o nosso querido e amado por toda Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Brasil e Galáxias, Jack Will. Isso, e nos teclados aqui, ele que produz meus CDs, ele que tem um estúdio onde eu gravo meus CDs, meus trabalhos, faz os arranjos, a produção. Meu querido irmãozinho também, Lucas Rosa. E essa é a nossa turma. Ah, que alegria, que energia maravilhosa. Aproveitem a apresentação musical com Luiz Salgado e sua banda. Muito obrigado, cestu. Aproveitem a apresentação musical. Aproveitem a apresentação musical. Amém. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra esse caracol, quem me compra um raio de sol, um magar dentro do muro da era, uma estátua da primavera, quem me compra esse formigueiro, esse sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção, e o grilinho dentro do chão, esse é o meu leilão. 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 Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores? Lavadeiras e passarinhos Ovos verdes e azuis nos ninhos Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro aérea Uma estátua da primavera Quem me compra esse formigueiro? Esse sato que é jardineiro E a cigarra e sua canção E o grilinho dentro do chão Esse é o meu leilão 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 O Fala de Iberamar Fala de Iberaril Fala de tudo que é água e garapé de anaina De suor, de lágrima, oceano, sereia De maré carregada Quando a lua tá cheia O Fala de Iberamar Fala de Iberamar Fala de tudo que é água e garapé de anaina Que suor, de lágrima, oceano, sereia De maré carregada Quando a lua tá cheia Por Fala de Iberamar Por Fala de Iberamar Fala de tudo que é água e garapé de anaina De suor, de lágrima, oceano, sereia De maré carregada Quando a lua tá cheia Fala de tudo que é água e garapé de anaina Por Fala de Iberamar Por Fala de Iberamar Fala de Iberamar Fala de tudo que é água e garapé de anaina De suor, de lágrima, oceano, sereia De maré carregada Quando a lua tá cheia Fala de tudo que é água e garapé de anaina Fala de tudo que é água e garapé de anaina Fala de tudo que é água e garapé de anaina Fala de tudo que é água e garapé de anaina Se eu tivesse sete vidas Como acontece com os gatos Eu queria nascer mato Sete vezes eu queria Cada vez uma semente de uma planta diferente Cada vez uma semente de uma planta diferente Eu ia ser cafezal ou quem sabe laranjeira Só pra ter a flor que cheira E você poder me cheirar Limeira, cana, caiana Pra ter a sua doçura E vai ter manga madura Se mangueira eu virar Mas vai ter manga madura Se mangueira eu virar Mas se eu virar oeira Não tem madeira dura sim Morre de raiva o cupim Que não come essa madeira Ou virar pé de canela Pra perfumar sua vida Ou quem sabe margarida Pra enfeitar sua janela Ai, quem sabe margarida Pra enfeitar sua janela Uma paineira bem frondosa E até um pé de rosa Pra chamar sua atenção E perrocho, amarelo Pé de goiaba, marmelo Jabuticaba, mamão Tudo ali no seu pomar Ao alcance de sua mão Tudo ali no seu pomar Ao alcance de sua mão Uma grama bem rasteira Pra proteger os seus pés Quebra pedra Erva cidreira Pra te acalmar a lecrim E acerar vidas grandes Onde moram os passarinhos Sete vidas é muito pouco Pra um amor tão grande assim Sete vidas é muito pouco Pra um amor tão grande assim Uma paineira bem frondosa E até um pé de rosa Pra chamar sua atenção E perrocho, amarelo Pé de goiaba, marmelo Jabuticaba, mamão Tudo ali no seu pomar Ao alcance de sua mão Tudo ali no seu pomar Ao alcance de sua mão Uma grama bem rasteira Uma grama bem rasteira Pra proteger os seus pés Quebra pedra Erva cidreira Pra te acalmar a lecrim E acerar vidas grandes Onde moram os passarinhos Sete vidas é muito pouco Pra um amor tão grande assim Sete vidas é muito pouco Pra um amor tão grande assim Sete vidas é muito pouco Pra um amor tão grande assim Sete vidas é muito pouco Pra um amor tão grande assim Essa próxima música se chama Carcará, Guardião do Cerrado E assim como outras músicas que tem esse viés ambiental do nosso repertório Ela também é muito oportuna para essa cantoria de hoje Que esses dias aqui em Uberlândia teve um incêndio muito grande Numa reserva ambiental que destruiu um pedaço muito grande de cerrado E dentro desse bioma do cerrado muitas plantas, muitos animais E um ecossistema tão importante quanto esse E essa música Carcará, Guardião do Cerrado É um grito de guerra contra esse desmatamento que estão fazendo Com o nosso chão, com as nossas florestas Não só o cerrado, mas todos os biomas que compõem o nosso Brasil É um grito de guerra contra esse desmatamento que estão fazendo É, 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 é A voa carcará Guardião lá do cerrado Cavião carcará No seu voo mora o mistério O cerrado é seu império, bela ave de rapina, a voa é sua sina então, a voa carcará, a voa carcará. Vive lá no ar, carcará, nos olhando lá de cima, a verdade é no ar, carcará, toma conta do cerrado, se não dá aqui um bocado, carcará só vai chorar. Olha o tamanho do ar, correndo na mata em chamas. Corre Itamanduá, protege os seus filhotes. Não morre Itamanduá, que Deus que dê boa sorte, você vai ter que ser forte, como é forte o carcará. Corre Itamanduá, protege os seus filhotes. Corre Itamanduá, protege os seus filhotes. Vive lá no ar, Cárcara, nos olhando lá de cima A verdade é no ar, Cárcara, toma conta do cerrado Se não dá aqui um bocado, Cárcara só vai chorar Oh, Ah, Ah, Ah É É Essa próxima música chama Resistência Está no meu primeiro CD, Trembão Está no DVD, Noite Viola Está no CD, Quanto Mais Meus Olhos Choram Mais Uma Quebra Na Praia E fatalmente vai aparecer em outro disco ainda Que nós gostamos muito de gravar ela Cada vez de um jeito Puxei Toninho Sou cara de pau, cara pintada, cara com catuaba, carambola, carcara Sou cabra da peste, não se aveste, manda caro da grécia, difícil de definhar Sou cara, passa, carabina, meu cabelo é carapinha, caracolado, mafoar, caranguejeiro, caranguejo de água doce Carabujo, cara suja, cara velha em alto mar Escarabelho, sou o boi da cara preta, tiro de escompeta que na certa vai errar Sou só um cara, só de cara, puça e meia, cara e papela e vermelha Na vida é pra lutar jogo de capoeira, camará Capoeira, Angola, camará É jogo de capoeira, camará Capoeira, Angola, camará Sou cara de pau, cara pintada, cara com catuaba, carambola, carcara Sou cabra da peste, não se aveste, manda caro da grécia, difícil de definhar Sou cara, passa, carabina, meu cabelo é carapinha, caracolado, mafoar, caranguejeiro, caranguejo de água doce Cara, mojo, cara suja, cara velha em alto mar Escarabelho, sou o boi da cara preta, tiro de escompeta que na certa vai errar Sou só um cara, só de cara, puça e meia, cara e papela e vermelha Na vida é pra lutar No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu gritava, nossa senhora, ai meu Deus Quando a pancada doía Gritava, nossa senhora, ai meu Deus Quando a pancada doía Me chama pra jogar, capoeira angola na beira do mar Me chama pra jogar, capoeira angola na beira do mar Me chama pra jogar, capoeira angola na beira do mar Capoeira angola na beira do mar Eu tô lá, capoeira angola na beira do mar A próxima música chama Rio, está no meu primeiro CD de 2002 E é a música que eu ganhei no meu primeiro festival como compositor Lá em Pirapora, ao lado, a 100 metros das margens do velho Chico Lá em Pirapora Rio vem, rio vai Cachoeira, pedreira, correnteza, ribanceira E o rio vai E a chuva cai aumentando o volume do rio Sorrio quando vejo o rio Sorrindo com a chuva que cai A gente olha pro rio pesqueiro pescado Pra gripe, ao lambar e pirambé, surubim pintado O rio é magia, o rio é o vapor chorado O rio de noite e de dia correndo pro mesmo lado E pororoca, ao encontro de estondosa beleza Vira-se, mas chegará na centina dando contra a correnteza A fluência com fluência, a ciência do rio é o mais certeza Certamente, cientificamente, o rio é algo além da certeza É, 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 é É, 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 é Música Rio vem, rio vai Cachoeira, peteira, correnteza, ribanceira E o rio vai E a chuva cai aumentando o volume do rio Sorrio quando vejo o rio Sorrindo com a chuva que cai A gente olha pro rio pesqueiro pescado Pagripi ao lambar e pirambeço do vinho pintado O rio é magia, o rio é o vapor chorado O rio de noite e de dia correndo pro mesmo lado Em Polaroca é o encontro de sondosa beleza Piracema chegará nascente nadando contra a correnteza A fluência com fluência, a ciência do rio é o mais certeza Certamente, cientificamente, o rio é algo além da certeza O rio é o menos, o rio é o menos, o rio é o menos O rio é o menos, o rio é o menos, o rio é o menos, o rio é o menos Se você lembra o rio é oak tinta, só se elas каждou O rio é o menos, o rio é o menos, o rio é o menos, o rio é o menos Essa é uma parceria entre a 8ª Semana de Arte da Ezeba e o Programa de Extensão, Promoção da Educação em Culturas Populares em parceria com a Universidade. Programa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFU. Gratidão mais uma vez, Luiz Salgado. Gratidão à comunidade Ezeba e à comunidade externa que estão nos acompanhando de casa. Até breve. Legenda Adriana Zanotto